vão encher o saco do Barbieri. E outros charlatões, além de Igreja Universal, o que mais que você desmascarou? Bom, podemos... João de Deus, o primeiro vídeo que cresceu nessa linha do canal, foi o de João de Deus. João de Deus é um exemplo muito emblemático pra mim. Por quê? Porque ele teve que abusar de 500 mil mulheres pra ser desmascarado. E o que mais me dói? Padre Quevedo e James Rand, há 30 anos atrás, já falavam que as cirurgias mediúnicas dele eram cheias de truques. Ah, é? Sim. Ah, é. E nunca ninguém deu bola. Nunca ninguém deu bola. Aí pensa comigo, se a gente tivesse pego ele... Quando eu digo pego, não é nem ser preso, é ser exposto. É. Por exercício ilegal da medicina. Quantas pessoas não seriam... Poupadas. E por isso que isso é importante. É importante questionar essas coisas, porque nunca para no ritual. Sempre tem um dano financeiro, um abuso, o abuso sexual é o segundo maior objetivo de um charlatão. Qual que é o primeiro? Dinheiro. Ah, o dinheiro. Mas o que tem de charlatão... Pô, esses dias foi preso alguém que incorporava um anjo, né? E o anjo pedia pra ter relação com a pessoa que ele tava tratando. Ai. Agora, quando você volta um pouco atrás, ele fazia o quê? Revelação de nome, futuro, leitura fria, tudo que nós falamos. Ou seja, se tivesse pego ele ali, não chegava nesse ponto. E o primeiro vídeo que eu fiz que bombou foi o João de Deus. Falando sobre a cirurgia mediúnica. As técnicas. O que você fala sobre cirurgia mediúnica? Eu já vi, né? Os caras passam um negócio, tira às vezes uma coisa preta de dentro lá, que é uma coisa que tá... Perfeito. É um truque de mágica bizarra. Sim. É que, na real, assim, quando a gente fala sobre cirurgia mediúnica, tem que tomar cuidado, porque esse termo é usado pra muitas coisas. Tem algumas linhas espíritas que fazem uma imposição das mãos, um tratamento espiritual, e chamam isso de cirurgia mediúnica. Tá. Isso não dá pra chamar de fraude, né? É um ritual, uma crença deles. Beleza. Agora tem. Cirurgias mediúnicas que são verdadeiros truques de mágica. Então o cara esconde um pedaço, uma tripa na mão aqui, uma tripa de frango, um coraçãozinho, aí finge que tá atirando de dentro da pessoa, puxa, aí passa a mão, ó, fechou, não tem sangue, curei, curei, truque de mágica. Ou então tem um saquinho com sangue falso, ou até verdadeiro, só que de animal, claro. O Marçal Américo falou sobre isso. Falou, é verdade, é verdade. O Marçal Américo falou sobre isso. Tomou um processo, eu acho. Tomou, tomou um processo da pastora Friboi. Esses personagens tem apelido no meu canal, que é pra evitar processo. Ah, tá. Ela é a pastora Friboi. Não pode falar o nome dela? Não é que não pode, né? Mas se puder evitar... Quem que é? Ele falou o nome dela? Eu sei, pode falar? Pode. Pastor Elizabeth. Elizabeth. E tem muito esse lance, então, de cura espiritual? Muito. Cirurgia mediúnica. Inclusive tem muito em igrejas neopentecostais. Ah, é? Que é uma coisa que é associada ao espiritismo, mas que os evangélicos quibaram ali, né? Que vai copiar, tá? Na maior cara. Cara, pra você ver, eles fazem, inclusive, nas igrejas, de um jeito tão simples, tão porco, eles usam uma ferramenta chamada microfone. Aqui. Isso aqui parece mais um microfone. Posso pegar isso aqui? Pode. Então, imagina que é o seguinte, ó. Essa jujuba aqui é o tumor. Maligno. É, é o tumor. E pronto. Dois. Tá muito fodido. Foram dois trabalhos. Tá bom. Um de uma ex-namorada e o outro de um patrão. Tá. Né? Aí o pastor fica aqui, com o microfone na mão e o tumor na mesma mão o tempo todo. E lá, 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 lá. Deita a pessoa. Deita. E muitas vezes, eles jogam azeite. O azeite tem a função cênica. Por quê? Que é deixar gosmento. Ah, tá. Porque na hora que você tá fazendo parece que tá rasgando a pele. Tanto que se você vê um monstro no cinema feito de... com efeitos práticos que não seja de computação, ele sempre tá melado. É. Né? E tá falando, tá falando. O movimento é esse, ó. Pessoa deitada aqui. Tá. Muito bem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ali, troca de mão, ó. Ah, já foi. Já foi. Vamos lá. Ah, o demônio da jujuba saindo. Oh! O Exu pra bala. Hum! Curou! Deus fechou a cicatriz. Pronto. E fica perfeita, né, cara? O fechamento. Parece que nem cortou. E tem uns que passam... Alguma coisa parece que tá cortando, né? Ah, vamos lá. E tem uns que fazem alguns truques que derivam do faquirismo. Do? Faquirismo. Você inventou essa palavra agora. Claro que não. Eu adoro falar isso na pessoa. Claro que não. Claro que não. Porque faquirismo, né? Faquirismo. Existe. Faquir. É, faquir, né? Faquir, isso. O faquir é o cara que deita na cama de prego. Eu só sei isso. É, isso é o que todo mundo conhece. Mas vai um pouco além. São performances corporais... Que passa prego. Isso. Ou que espetam uma agulha... Nossa. Em locais que não é perigoso. Que faz perfurações, mas bem estratégicas. Então, com essas técnicas, alguns charlatões fazem cirurgias com cortes. Mas em locais que dá pra você cortar. E corta mesmo, então. Corta mesmo. Claro. Superficial. É. Né? Mas não é uma cirurgia. Claro. Até porque cirurgia é um processo invasivo. Você enfiar uma agulha na pessoa não é fazer uma cirurgia. Pô, de onde Deus? Todo mundo que ia lá, tesoura no nariz. Pegava a tesoura, enfiava no nariz, rodava... Ele fazia isso? Fazia isso. Só que o que acontece é que, ao contrário do que parece, cabe uma tesoura no nariz. Caralho! É, se o cara enfia aquele... Covid. Covid. Pronto. O Covid expôs. Ele pega lá no olho, né? Parece que ele encosta no olho. É só colocar do jeito certo. É. Ou seja, cabe. Não é nada demais. Mas não precisa ter um dom divino pra enfiar uma tesoura no nariz. Entendeu? E se vai ver, João de Deus, cirurgia, tesoura no nariz. Caramba. Tá curado. Tô, tá curado. Ele usava tesoura, então? Sim. É faquirismo. Os faquiristas, por exemplo, colocavam prego. Tá, tá, martelavam. Mano, já vi isso também. Sim. É bizarro, é bizarro. Mas cabe. Não é sobrenatural. E aquele negócio que eu vi no Joe Rogan, foi o David Blaine que engoliu... Ah, isso é bizarro. Do sapo, você viu isso, cara? Isso é faquirismo também, mas é bizarro. Mano. Dá pra fazer, mas é bizarro. Mas esse aí, ele treinou o corpo pra fazer isso. Ele treinou o corpo? Tal, com os faquires, né? É? O faquire é corporal, não é um truque. É um treino corporal. Ele engole... Parece mais impossível do que é, mas é uma técnica corporal. E ele regurgita. Ele regurgita mesmo, assim. Caramba, impressionante. É, impressionante. É o cara que engole sapo. E aquele que ele enfia o negócio e atravessa o braço e sai do lado? Ótimo exemplo de uma perfuração... Na mão também. Na mão também? Uma perfuração que dá pra você... Então, ele faz mesmo. É? De fato, faz. Mano, estraga o tecido do... Então, se souber fazer, não. Ele sabe exatamente onde passar? Isso. Tal qual os faquires. Por isso, tem cirurgia mediúnica que, de fato, tem perfurações, cortes... Caramba. Porque são feitos de forma estratégica, que não é uma cirurgia e tal, usando essas técnicas. Mas aí quem vê, não, mas ele me cortou, ele atravessou o negócio, se é anestesia, blá, 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 blá. Aí você vê o David Blaine fazendo também, você fala, putz, não é impossível. Dá pra fazer, é só saber fazer. Até porque esses caras estão um pouco preocupados se vão fuder alguém, né? Se vão... É... Então... O David Blaine é meio louco mesmo. Ele é meio louco? Mas é real, é real. Aquilo não é um truque. Não é um truque, assim, braço falso. Não. Então, aquilo acontece. Mas você fica, quando vê uma mágica, você fica tentando descobrir? Não, não fico, não fico. Você se diverte? Não fico, sim, prefiro. Mas é a escolha. Não quero saber. Mas aquele que fica... Que ele corta as pessoas e vai a parte de baixo pra um lado e a parte de cima pro outro. Do Cris Angel, né? É. Aí entra no ponto assim, senso crítico, além, né? Você fala, não, pera lá, vamos analisar esse negócio. O Nicolas vem aqui, eu falo, inventa a pôr do número no dado, cai na carta que ele deixou ali, tá, beleza. É legal? É legal. Mas tá dentro do campo do racional, né? Certo. Você achar que você vai esbarrar com uma pessoa na rua, arrancar metade das pessoas, trocar, trocar as pessoas. Ele sai, não é a primeira coisa que eu vou ver acontecer com o meu pau. Caraca, cadê? Porra. Dependendo, você fala, tá bom, você não precisa se trocar, né? É, às vezes compensa, né? Pô. O mandíbula pau pequeno riu também. Você foi desmascarado aqui pela Melfire, cara. Sim, aqui, ó, a aldose elevada ali, elevação do músculo esenromático, hipossomático, lá do músculo... Ela falou o quê? Ervilinha? Do músculo pirocomático menor. Isso, num exemplo bem banal, estava sendo colocado no momento, né? Cara, pra eu falar em pau.